Falar nisso em carnaval, você já participou da fúria, você já correu atrás do rabo do peru? Como é que é? Você já correu atrás do rabo do peru? Dani Brandes se comporta, são 9h22 da manhã, amiga. Falta, não é besteira não, gente. Boa, gente. Olha, a mente poluída da pessoa, eu vou fazer uma oração nele enquanto a gente vai acompanhar a reportagem, porque em Belém, os fulhões também garantiram o último dia de festa. Eles gastaram as últimas energias num bloco tradicional da cidade chamado o rabo do peru. Vamos acompanhar na reportagem, eu vou explicar pra ele, porque eu vou orar nele aqui, gente. Entendeu, Felipe Malta? Não tem nada de besteira, é uma festa. Agora futebol. Mais duas partidas agitaram as oitavas de final da Champions League.